A água desse açude é toda minha vida? E eles? O cara cavaca acima? Ei, o buraco é meio rindo, família. Daqui de bonito. Foi na fazenda ali. Fazer mais lá na fazenda. Olha os boi aí, olha. Olha aí, família. Aí do outro lado é o açude, família. Olha os boi. Muito boi. A coruza de pedra ali. Olha só ali. Não lembro. Não, a coruza. Aí, olha. Muita seia. Muita fazenda. Que tem bonito. Ó. Ó, e agora aqui tem um monte de casinha. Olha a ponte. Passou da ponte. Agora tem um monte de casinha aqui, ó. Que bonito. Estrada para a aldeia. Olha o curioso. Casual. Curioso, né? Curioso, né? Vete-se esta casa. Vou dar uma paz pra mim. Bonito. Tchau, bonito. Tchau, bonito. Até é bonito. Olha a lobada. Ei. 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 E aí. Ei. Ei. Vai lá. Não dá. Tchau. Tchau. Olha os cavalos, família. Eucalypto. 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 Eucalypto.